Fala galera, mais um cliente que ia se lascando Ele com o amortecedor estava estourado Onde é que esse amortecedor está estourado? Só o coxinho, velho, estourado Rapaz, eu sei romp, eu estou dizendo que eu sei romp o inferno Vocês param de querer estar roubando o cliente macho Não tem vergonha na cara não Dizem que tem que fazer um carro, um carro, uma cambagem, não sei o que Boa hora que eu peguei na roda, a roda quase caiu, fui olhar O amortecedor estava passando em cima, só o coxinho macho Botar o coxinho e o kit Rapaz, vocês param de roubar os clientes Vocês não vão para o céu não Pegaram a luz do inferno e o diabo Espeto em vocês O que é isso? O que é isso? O que é isso?